Eu gostaria de fazer dois registros hoje aqui na tribuna, senadora presidente. O primeiro deles é de registrar que na última sexta-feira participei, ou melhor dizendo, no sábado, participei da ordem de serviço feita pelo governador Rui Costa para a duplicação da maternidade João Batista Caribé, no bairro de Coutos, que é o subúrbio ferroviário de Salvador. Essa ordem de serviço foi assinada com o anúncio de um investimento de R$ 30 milhões aplicado em obras e equipamentos. A unidade que hoje conta com 40 leitos passará a ter 80, sendo 60 de internação clínica e cirúrgica. Também serão construídas na maternidade, que funcionará 24 horas por dia, novas estruturas como o centro de parto normal, um terraço para a convivência de pacientes. O parto normal é também acompanhado do conceito de parto humanizado, um terraço para a convivência de pacientes e funcionários, com vista para o mar, porque a Bahia de Todos os Santos, o subúrbio de Salvador, fica justamente na orla mais bonita, mais valorizada do ponto de vista dos recursos ambientais da nossa cidade, que é justamente dentro da Bahia de Todos os Santos. É a nossa orla típica. E, além disso, grande área de estacionamento, ou seja, é um equipamento de impacto na cidade do Salvador para o atendimento das gestantes, que lá farão, receberão os cuidados de pré-natal e lá mesmo, naquela maternidade, poderão realizar o seu parto. Nós sabemos da dificuldade porque passa a mulher no nosso país, que depende dos serviços de saúde para realizar o seu parto. Muitas delas sem acesso ao pré-natal e aquelas que realizam o pré-natal em determinadas organizações, às vezes, ficam se debatendo até a última hora para encontrar uma vaga para garantir o seu parto com dignidade. Para continuar a dar assistências às pacientes da unidade, os atendimentos durante as intervenções vão ser realizados agora na unidade de emergência de plataforma, que foi devidamente adequada para acolher casos dessa natureza. Além disso, as equipes de obstetrícia e ginecologia foram reforçadas na maternidade Albert Saban, no bairro de Cajazeiras, além do Hospital Menandro de Farias, no município de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. E eu estou destacando isto aqui, senadora Ana Amélia, para dizer que neste mesmo dia, neste mesmo sábado, saiu publicado uma pesquisa da Associação Nacional de Oncologia, que se chama-se MAMA, de Oncologia de Câncer de MAMA, o Brasil de Câncer de MAMA, a Bahia, senadora, está em primeiro lugar na cobertura de Câncer de MAMA no Brasil. E isto não é um feito menor, é um esforço que vem sendo desenvolvido pelo governo, do governador Rui Costa, desde o início da sua administração. O governador que perdeu a sua mãe, acometida de câncer de MAMA, que não teve condição, porque já tinha se desenvolvido o seu câncer, de conhecer a cura, e que tem, portanto, tido uma ação muito destacadamente voltada para a atenção à saúde da mulher. Tendo a parceria da primeira-dama Aline Mendonça, o governador construiu e implantou na cidade do Salvador o Hospital da Mulher, um hospital voltado totalmente para o atendimento integral à saúde da mulher, inclusive com já um alto índice de realização de cirurgias, e mantém uma permanente atenção à saúde da mulher no conjunto do Estado, com as carretas que visam percorrer todas as regiões do nosso Estado, os ônibus e carretas para dar acesso às mulheres em situação distante, de fazerem o seu preventivo de colo de útero e também a sua mamografia para identificar o câncer de MAMA. O câncer de MAMA não é possível se fazer a prevenção, mas sim a identificação precoce para que as mulheres possam receber o tratamento adequado e digno a fim de que possa ser curada. E eu, como militante do movimento de mulheres há tantos anos, que sempre tivemos a bandeira da defesa da vida da mulher, fico muito satisfeita, alegre mesmo de poder perceber que a Bahia recebe esse título hoje de ser o Estado em primeiro lugar em cobertura de câncer de MAMA, ou seja, que permite o acesso da mulher ao exame precoce, portanto, a possibilidade de defesa da sua vida. Também na Bahia nós estamos em segundo lugar, só perdemos para São Paulo investimento em saúde pública no Brasil, investimento público no Brasil. E não há como comparar o orçamento da Bahia com o orçamento de São Paulo, ou a economia da Bahia com a economia de São Paulo. Se trata, portanto, do registro de um feito que está relacionado com o compromisso que o governo e o que o governador do Estado da Bahia fez com os baianos. São seis ordens, foram dadas seis ordens de serviço para a unidade básica de saúde nesses dois meses últimos. Unidade básica de saúde, que é um equipamento típico do governo municipal, que devia estar sendo feita pelo governo municipal e que, ante a necessidade da cidade do Salvador, o governador tem dedicado um esforço para adotar Salvador desses equipamentos indispensáveis à cobertura do atendimento primário da saúde da população. Uma policlínica, já são 18 policlínicas que estão iniciadas e algumas inauguradas no Estado da Bahia, buscando fazer com que a população dos lugares mais distantes do Estado e de todas as regiões do Estado tenha acesso à consulta de média complexidade com especialistas num sistema novo de cooperação e de gestão, que é através dos consórcios de saúde, onde o governo entra com 40% do custo e os municípios que aderem ao consórcio com os outros 60% de acordo com a população de cada um município. Portanto, como senadora da Bahia, não posso deixar de registrar essas conquistas, que são conquistas muito importantes para a saúde do povo, para interiorização do acesso à saúde pública do povo do Estado da Bahia, mas especialmente das mulheres do Estado da Bahia que voltam a ter esperança num atendimento de saúde num governo que tenha como meta a defesa de suas vidas e, portanto, a defesa da vida das famílias da Bahia. E o outro registro que quero fazer, senhora Presidente, senhores e senhores senadores, é que a próxima semana nós temos a semana de enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Todos sabem que o dia 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso sexual em crianças e adolescentes. E, nesta ocasião, no dia 14, às 17h30, ocorrerá, no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, o prêmio Neide Castanho, edição 2018. A secretária executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e os membros da Comissão Julgadora do prêmio já divulgaram a lista dos agraciados e tenho a grata felicidade, como coordenadora da Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente, de ser uma das homenageadas, ao lado do dramaturgo e autor de novelas, Valsir Carrasco e outros, no caso de Valsir Carrasco, que abordou o tema na novela, O Outro Lado do Paraíso, que está com seus capítulos finais. O prêmio, que tem seis categorias, é uma homenagem à Neide Castanho, reconhecida defensora dos direitos humanos, que dedicou toda grande parte de sua vida a lutar contra a violência a que são submetidas crianças e adolescentes no Brasil, com forte atuação no enfrentamento da violência sexual contra este público. Nos anos 2015 e 2016, o Serviço Disque 100 recebeu 37 mil denúncias de crime contra pessoas de até 18 anos. A maioria das vítimas eram meninas. e, portanto, é indispensável para nós registrar que, nesta semana que vem, portanto, nós teremos essa data muito importante na luta dos direitos humanos, dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil. Violência sexual contra crianças, perguntas sem respostas, revelam este buraco negro. 15 mil 707 denúncias ao Disque 100 em 2016. Esse é o slogan do cartaz que anuncia a campanha e que tem dado cobertura a toda essa mobilização. O senador Ferraço sabe que essa data de 18 de maio, infelizmente, está relacionada a um fato ocorrido no seu estado, quando da morte da menina Araceli, que foi estuprada, violentada e morta há muitos anos atrás e que passou, então, o movimento de crianças e de direitos humanos no Brasil, escolheu essa data para reverenciar a luta contra a violência sexual no Brasil e o abuso sexual. E é, portanto, com o intuito de chamar a atenção da data, de lembrar esse importante momento que faço, nesse momento, o registro do prêmio Neide Castanha, que ocorrerá... No próximo dia, 14 de maio. Portanto, senhor presidente, eu acabo aqui o meu pronunciamento com a chegada de vossa excelência, ressaltando que esse projeto de policlínicas que o governador do estado executa na Bahia, desde o início, ele destacou que foi um projeto que ele conheceu no estado do Ceará. No estado do Ceará, ele conheceu esse projeto de policlínicas que reúne todas as especialidades clínicas mais importantes, cardiologia e diversas outras especialidades que a população não tem acesso, através de exames, para dar ao cidadão de Salvador, da Bahia, melhor dizendo, a oportunidade de acesso a estes exames. E faz isso, e já temos 18. É um custo, senadora, que já vou dar uma parte, de, em média, 24 milhões de reais por cada policlínica. Mas é o esforço do governo para interiorizar as ações de saúde no nosso estado. Senadora Lítica da Mata, com a licença do presidente, é cumprimentá-la pela abordagem, cumprimentar também o governo do seu estado, por esse investimento extraordinário na área do combate ao câncer e também do tratamento do câncer. O meu estado do Rio Grande do Sul é um estado em que o índice de câncer de mama é um dos mais elevados. As instituições que lá operam são extraordinárias, FEMAMA, Sociedade Brasileira de Mastologia, todos os médicos que trabalham nas instituições que têm relação com o combate ao câncer. Eu vivi esse problema, perdi uma irmã com câncer de mama e é um tema que tem me ocupado uma grande parte da agenda aqui. Tive recentemente também com o doutor Antônio Buzayde, que foi um dos criadores, junto com outros médicos, do Instituto Vencer o Câncer, em que ele aborda uma questão crucial que eu acho que nós precisamos nos debruçar aqui. O senador Eunício Oliveira também tem sensibilidade para isso. O custo hoje dos medicamentos oncológicos nos Estados Unidos, proporcionalmente, são menores do que os custos, os preços finais para o paciente do que no Brasil. Veja só, nos Estados Unidos, que tem 70% da indústria farmacêutica, 70% é a maior parte desses medicamentos, mais barato que no Brasil. No entanto, a renda per capita americana é incomparavelmente maior do que a brasileira. Portanto, veja só que desequilíbrio perverso. Nós temos salários baixos, poder aquisitivo baixo e um preço de medicamento oncológico lá e nas alturas. E, ao contrário, nos Estados Unidos. Nós temos que trabalhar urgentemente para tentar reverter esse processo, pelo menos a atenuar. Então, eu quero cumprimentá-la e hoje, precisamente, senadora Alice da Mata, vossa excelência, que tem tanto cuidado, é o Dia Mundial de Prevenção ao Câncer do Ovário, que é uma matéria, ele é um insidioso, porque ele é invisível, difícil de ser diagnosticado e é o mais letal para as mulheres. Então, junto com o câncer de mama, que vossa excelência faz referência, é conhecido como câncer silencioso, pois seus sintomas podem se confundir com os de outras doenças, o que pode dificultar esse diagnóstico. Para o Brasil, estimam-se 6.150 casos novos de câncer de ovário para cada ano do BN 2018-2019, com um risco estimado de 5,79 casos a cada 100 mil mulheres. É o oitavo tipo de câncer mais incidente. Então, eu queria compartilhar com vossa excelência também esse cuidado e essa atenção prioritária na sua agenda legislativa com as questões não só das mulheres, mas a questão específica do câncer, seja de mama ou de outras naturezas. Então, hoje é o Dia de Diagnóstico do Prevenção do Câncer do Ovário. E cumprimento, senadora Alice. Eu agradeço a vossa excelência, sou testemunha do trabalho que vossa excelência vem exercendo aqui no levantar das questões relacionadas com o câncer, que acomete a população, mas em especial as mulheres. E também registro esta data com câncer de ovário. Eu própria tive uma prima que nós perdemos com câncer de ovário e sei que é necessário que a gente possa entrar nessa luta, já tivemos juntas em outras matérias, para acesso a medicamentos importados para portadores de câncer. E agora, mais esta batalha em que me solidarizo totalmente, me incorporo, que é a luta para que possamos diminuir o preço dos remédios oncológicos no Brasil. Muito obrigada.